Eu sempre desenhei, pintei, fiz gravura em metal, uma série de técnicas. Mas um filho meu ficou doente e eu acompanhei ele no hospital. No primeiro dia que eu dormi no hospital, eu sonhei com os estandartes, com os tecidos, que eram santos, entendeu? Através desse sonho é que eu comecei a imaginar como fazia. Creio que eu sou muito movida a sonhos. Às vezes eu olho um tecido, me inspira para fazer um trabalho. E às vezes eu imagino um trabalho e procuro como fazer o trabalho. Então eu vou reinventando. Tem várias técnicas ali que à medida que eu vá sentindo a vontade, a técnica vai surgindo. Na realidade o trabalho é que me conduz nesse processo. É um trabalho lúdico. Lembra um pouco as brincadeiras que a gente fazia em criança. Você pegava, vestia uma boneca, fazia... E vem alguma coisa dos ancestrais também. Porque minha avó gostava de costurar também. E minha mãe também bordava muito bem. Aí eu estou tentando passar essa beleza por um trabalho estético, no caso. Estou puxando para a arte, né? Eu gostaria de produzir o que a pessoa quisesse. Tipo, se ela precisa de paz, se ela precisa de uma harmonia, se ela precisa de alegria. Eu gostaria de passar. Primeiro eu penso o que eu quero fazer e desenho o tamanho certo. Depois eu vou recortando os panos e faço o fundo. Recorto as imagens. E às vezes até nem obedeço tanto ao desenho. Eu sei quando uma obra acaba, quando eu olho o todo e vejo que não preciso de nada. O brilho do mar, isso me fascina. O brilho do mar. As ondas, as ondulações, né? O céu, né? As nuvens, né? Eu tento ir para o meu interno. Eu vejo que a maioria das pessoas não quer estar com ela mesmo. Se ver é meio... Às vezes é meio triste. Mas é um trabalho que a gente tem que fazer. É um burilamento de mim. Eu mexo no trabalho, né? Mas o trabalho também me mexe. Eu fico muito feliz de estar fazendo o meu trabalho. E o tempo não existe. E o tempo não existe. Música